Um levantamento divulgado hoje mostrou que nos últimos anos o preço do arroz e do feijão subiu bem mais do que do cigarro ou da cerveja. Uma dupla que serve como base da alimentação da maioria dos brasileiros. A outra é parente de todos os tipos de vícios. A expectativa é que a reforma tributária mude este cenário. O estudo realizado pelo economista e professor da Strong Business School, Walter Pamieri Jr., apontou que no período de janeiro de 2017 a maio de 2024, o preço do arroz aumentou quase o dobro, enquanto o de produtos como aqueles com tabaco e algumas bebidas alcoólicas sofreram correções bem menores. De acordo com especialistas da área, a evolução do preço destes itens está diretamente relacionada às condições de produção no Brasil. E como argumento, foi mencionado o custo de fabricação de alimentos no país, que aumentou 80% entre 2016 e 2024, enquanto o custo para a produção de cigarros subiu menos de 25%. A tributação desses produtos, por sua vez, deverá mudar com a reforma tributária proposta pelo atual governo do presidente Lula. Na nova proposta, o arroz e feijão, incluídos na cesta básica, não seriam tributados. Entretanto, o cigarro e a cerveja entrariam em uma modalidade diferente, com uma tributação maior. O imposto seletivo e como foi apelidado o imposto do pecado, viria com a intenção de desonerar alimentos consumidos pelos mais pobres e taxar mais itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, almejando reduzir o consumo.